Fala meus lés, pano trazendo para vocês mais uma olhadinha básica dessa vez de junho de 2019 Tem alguns joguinhos ainda do final de maio, infelizmente esse mês eu só consegui fazer uma olhadinha básica mesmo Muita coisa legal, então sem mais delongas vamos começar com o primeiro vídeo, o primeiro jogo na verdade Que é o Mordhau, que para quem é fã de Mountain Blade, Chivalry e outros jogos de melee medieval Primeira pessoa, esse jogo é muito legal, muito bem feito Ele foi desenvolvido por alguns modders fãs do Mountain Blade Eles criaram o jogo do zero, começaram a fazer uma equipe, se não me engano, de 10 pessoas E durante um tempo eles venderam o jogo, o acesso antecipado dele no site Inclusive a galerinha que comprou por lá no Kickstarter, teve a oportunidade de aproveitar Mordhau bem interessante, tem um nível, um skill ceiling, aquele teto de habilidade bem alto Porque tem possibilidade de dar parry, a chambering, tem muita coisa diferente O pessoal que está começando também se diverte bastante E tem várias classes, pode construir o seu build, é bem interessante mesmo Para quem está aguardando o Bannerlord e não tem nada para jogar Mordhau é uma boa pegada, aproveita que está rolando o sale aí Já dá uma olhada, o preço está legal, está 50 e poucos reais Vale muito a pena se você ainda não experimentou, né? Eu ia fazer um olhadinha básica nele Mas aí eu resolvi fazer, né? Consegui inserir o olhadinha básica dele dentro do olhadinha básica de vários jogos Então, para quem é fã, para quem tem uma máquina que consegue rodar ele Ele é uma boa pedida Para quem é fã de Mountain Blade Quem quer um joguinho no estilo, né? Enquanto não sai o Shivery 2, enquanto não sai o Mountain Blade Bannerlord A gente tem essa possibilidade Mas o jogo, basicamente, é só multiplayer, né? Ele não tem parte de campanha, nada disso RPG e tal É só porradaria, só treta Tem modo de horda também Se você quiser jogar, né? Aquele antigo modo de horda no Mountain Blade Que você pode fazer com os amiguinhos, lutar contra o computador E vale muito a pena para quem é fã desse estilo de jogo como eu Recomendado na lista aí ModHall Outro jogo que está lançado aí recentemente É o Hell Let Lose também Mesmo valor, cinquenta e poucos reais, né? É um daqueles jogos bem realistas De combate de tiro Que preza bastante pelo realismo Não é daquele tipo de jogo Shooters em arena Que você sai sozinho Achando que consegue resolver as coisas e tal Não vai rolar Nesse jogo é muito importante você Andar com o seu esquadrão Fazer as missões conforme, né? Ter comunicação entre a equipe É muito interessante o jogo O jogo roda muito bem Também, lógico, você precisa ter uma máquina Decente, né? Para poder rodar Se tiver uma torradeira não vai rodar tão bem Mas ele é muito interessante pelo aspecto dele De realismo Inclusive a parte dos tanques nele É muito interessante, né? Muito bem feito Tem como você fazer Solicitação de artilharia, né? Ele é o que a gente esperaria De um Battlefield Se o Battlefield tivesse continuado pelo realismo, né? O 1942 e o 2 Com aquela parte de comandante E você poder pedir suprimento Essas coisas e tal Que acabou virando o Project Reality Que deu aí origem Ao Operation Flashpoint Que depois virou O Arma, né? E aí a gente tem esse tipo de Tactical First Person Shooter Que são os shooters Voltados mais para o realismo Não são arcade Não tem nada a ver com Battlefield V A não ser o tema, né? Que se passa na Segunda Guerra Então, quem está procurando Um jogo mais realista Que exige mais habilidade Recomendadíssimo Hell Let Lose Está também no acesso antecipado E a galera está gostando muito Muito mesmo Principalmente para quem é fã De realismo E táticas e estratégias Agora chega um pouco de realismo E vamos dar uma olhada Um pouquinho No My Friend Pedro Foi lançado essa semana E a gente já tinha visto Foi um dos jogos mais interessantes Que a gente viu Da Devolver Durante a E3 passada E finalmente ele foi lançado Agora Basicamente você tem aí Ele me lembrou bastante O Max Payne A mecânica dos Max Payne Antigos Mas sem ser em 3D Em 2D Um balé de violência Principalmente utilizando A câmera lenta E a movimentação Para você poder exterminar Seus inimigos E com aquele senso de humor Da Devolver Já conhecidos O My Friend Pedro É a banana O Pedro é a banana Que aparece para o protagonista Muito bom o jogo Especialmente para quem gosta É o tipo de jogo Que você não enjoa O loop de gameplay É muito bem feitinho Muito legal mesmo E vocês tem essas cenas Cenas de ação Eu mal posso superar A galera vai começar A fazer aqueles mods John Wick e tal Colocando Substituindo Porque Como você pode ver aí Um pouquinho A jogabilidade É muito interessante Você tem essas cambalhotas Essas danças Que você faz Aí tem um pouco De puzzle também Conforme você tem que Avançar O estágio Ele saiu O sangue Jorra bastante Isso é muito importante Sempre O legal do jogo Também Principalmente Na parte De você poder voltar E tentar melhorar O tempo De cada fase Que você está fazendo Ele saiu para PC E para Switch Mas provavelmente Logo também Vai ter a versão Calma Camponada Fica calma Vai sair para o Shonen Vai sair para o Playstation 4 E eu recomendo muito Se você curte Esse estilo de jogo Colocar ele na lista De desejos E pegar Ele que vale muito a pena E ele está com descontinho Ainda de lançamento Vale demais a pena Então é assim Se você curte Nem precisa esperar o desconto Mas se estiver duro Eu entendo My Friend Pedro Recomendado também Ótimo jogo aí Quero agradecer O pessoal da Devolver Que mandou a chave Gostei muito Do jogo E vale a pena demais Para você Que está afim De um joguinho Nesse tipo Muita gente Comparou ele também Com Os nossos queridos Hotline Miami 1 e 2 Só que Seria 2D e meio Mas não acho Que tenha muito a ver Com Hotline Miami Tem mais a ver Mesmo as cenas Principalmente na hora Que você usa o Focus Para fazer As matanças Utilizando Câmera lenta Parece mais O Max Payne Mas também Lógico Como é da Devolver Também tem Esse DNA No Hotline Miami Joguinho que eu consegui Testar Graças Ao Game Pass O Ultimate Game Pass Lá do PC Que o tio Phil Mandou pra gente Quero agradecer Especialmente O tio Phil Pessoal da Microsoft Sendo uma mãe Por um real Você joga Uma biblioteca Extensa de jogos E se você não jogou Ainda Eu recomendo Dar uma olhada No Void Bastards Esse joguinho Que a gente está vendo Agora Feito pelos desenvolvedores Do Bioshock E do System Shock Ele tem Uma ideia Esse estilo de arte Que ele está mostrando Esse Kiara escuro Parecido com o criador Do Hellboy Mike Minola A ideia de arte dele De cartoon É bem interessante E o Roguelike Procedural dele Também Muito legal Você vai Conforme vai entrando Nas naves Vai liberando Pegando coisas Para fazer craft De armas E tem que ver Como você vai Conseguir pegar Suplementos Para poder sobreviver E o legal É que ele tem Uma mecânica Parecida Com o Rogue Legacy Conforme você vai Morrendo O próximo personagem Tem algumas falhas Às vezes ele Não consegue Entrar no lugar Que outros personagens Não conseguem Mas aí você tem Uma desvantagem Pelo tamanho Tem muita coisa legal Quem ainda não experimentou Recomendo Eu fiz o videozinho Do vale a pena ou não O olhadinha básica Do Game Pass Vale muito Por um real Dá uma olhada Nesse jogo Muito bom Um jogo que foi Relançado recentemente E eu recebi a chave Para dar uma olhada É o Bedland Redux Sky Shines Bedland Redux Porque ele foi Relançado É um joguinho Também Bem Futurista Com esse estilo Gráfico Bem Parecido Com o Void Bastards Também Meio colorido Me lembra bastante Aquela revista Heavy Metal Ele tem Uma mistura De Estratégia Em tempo real Com FTL Bem interessante Você é o maquinista De um trem E você tem aí A sua equipe Tem que tomar Decisões Corretas Para conseguir Sobreviver No Wasteland Seguindo o trilho Do trem E conseguindo Fazer reparos E tendo combustível E etc Bem interessante A ideia do jogo Infelizmente É um tipo de jogo Que não chama muita atenção Da grande mídia Mas é uma das Pérolas Para quem curte Combate em turno E ainda mais Essa versão Remasterizada Melhorada O jogo já tem Alguns aninhos Mas agora ele saiu Com essa versão nova E ele está com 75% de desconto Recomendo Sky Shines Badland Redux Muito bom O joguinho Outro joguinho Bem legal Que chamou a atenção E eu recebi a chave É o Seeds of Resilience Um joguinho Indy Feito por um time De dois desenvolvedores E ele é um turn-based Ou seja Por turnos E você tem que aprender A sobreviver Conseguir construir As coisas Para sobreviver O que eu achei Bem interessante É que os objetos As coisas Os edifícios E tal São feitos Com técnicas Que eram usadas Mesmo Medievalmente Eu estava lendo Conforme eu estava Aprendendo O jogo E bem interessante Mesmo A parte Como eles Conseguiram Construir o jogo Os tilesets Bem bonitinhos Jogo interessante Para quem curte Esse tipo de coisa É lógico E ele também Foi lançado Recentemente Está no precinho Em condições E ele está Em constante desenvolvimento Como é o de praxe Para jogo Acesso antecipado Para quem curte Esse tipo de jogo É um prato cheio Se você está achando Um pouquinho salgado Quase 30 reais Coloca na lista de desejo Quando ele estiver Em promoção Recomendado Para quem curte Essa ideia Principalmente Pela parte Assim Nem tanto De combate Mas Sobreviver Aos Desastres naturais Que é um dos aspectos Principais do jogo É muito desafiador No Seeds of Resilience O jogo Realmente As sementes Da resiliência Que você precisa ter Mais um joguinho Também Que eu estava preparando Um vídeo Para fazer Principalmente Daqueles tidos De prison architects Joguinhos do tipo Que você cria Nesse caso Você cria Uma escola Esse é o Academia School Simulator É bem interessante Para quem Principalmente Eu senti muito Jogando Bully Que estava com Saudade De jogar Bully Aí nesse caso Você pode fazer A sua própria escola E também Selecionar Se é internato Se não é Se tem enfermaria Se não tem Naquele estilo Já Que vem A árvore Genealógica Desses jogos Vem do Dwarf Fortress Passando Por Rimwood Outros jogos Desse estilo Principalmente Esses que eu Mencionei Eu estou preparando Um vídeo Sobre esse tipo De jogo Que são os jogos De contar História Mas aí Aproveitei Para fazer Olhadinha básica Nesse aqui Se você curte Prison Architect Você queria ser O diretor Da sua escola Sua chance Está aí Muito bom Outro joguinho Que se chamou Atenção Saiu recentemente É o Lone Sword Winter Chronicles Que foi feito Por alguns Veteranos Da Creative Assembly E eles estão Querendo fazer Um RTS Novo Naquela veia De fazer um RTS Sem precisar De mouse E teclado Para ser jogado Via controle Eles chamam De um Action Strategy Game E é bem interessante Mesmo Ver como eles fizeram O jogo Tem muita preocupação Em captura de recursos Também E ele está Com acesso antecipado Se você curte RTS Esse é uma Boa pegada Ele vai sair Provavelmente Para Eles já anunciaram Que ele vai sair Para Playstation 4 E Xbox One Também Provavelmente Deve sair Para Switch Porque Porque A galera Para Compra Mesmo E ele tem Essa pegadinha De tentar Mesmo Revolucionar Um pouquinho Tentar trazer De volta Esse gênero Que está tão maltratado Tão sumido Do mainstream Que é o RTS Um dos melhores Gêneros possíveis Então Fica a dica Para você Que está Sedento De um RTS Interessante Lawrence Ford Winter Chronicles Já no acesso Antecipado E por final Temos o Dark Future Blood Red States Que é Baseado Num jogo Clássico Da Games Workshop Que foi Digamos Um pouquinho Chipinhado Também Do Mad Max Inspirado Não vamos falar Chipinhado Inspirado No Mad Max E também No Car Wars Da Steve Jackson São Games Ele é um misto De jogo De estratégia Com ação Bem interessante Mesmo Muito Muito bom Para quem curte Esse tipo De jogo Tem uma pegada Gráficos São legais E a parte De combate É bem interessante Também Eu achei Bem difícil No comecinho Até pegar Um macete E aí Me diverti Bastante Nessa olhadinha Que eu tive Então Fica a dica Dark Future Blood Red States Já está disponível Se for lançado Agora em maio Mas já está Com descontinho 25% Não perca Se você curte Esse estilo Vai gostar Bastante E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham curtido Mais esse Olhadinha Básica Olhadinha Básica De junho Foi um só Já tivemos Um monte De olhadinha básica Em abril Mas infelizmente Agora Em maio Foram quatro Em abril Foram três Em maio Quatro Agora em junho Infelizmente Só consegui Entregar esse aqui Mas não se preocupe Que tem muita coisa boa Vindo por aí E eu também Atendendo a pedido Estou fazendo Olhadinhas básicas Separadas Eu fiz um Do Conqueror's Blade Provavelmente Essa semana Vai estar disponível Aí no canal E não se esqueça Galera Se você quiser Que eu dê uma olhada Em algum jogo Dar alguma dica Manda aí Manda aí Coloca nos comentários Estou sempre vendo Estou sempre de olho Ainda aproveitar Que ainda dá pra ler Os comentários Não é muito comentário Não fica afogado Nos comentários Então é tranquilo E também Lembrando Que eu estou começando Já o projeto Dos zoiadinhas Tem uma galera Pediu pra fazer Um zoiadinha básica Vai ser outro nome Eu estou pensando Num nome ainda Mas basicamente Alguns jogos Que estão perdidos Tem tanto jogo legal Mas acontece Que a galera Nem acaba Nem conhecendo Porque não é Mainstream Não é AAA Não tem aquela verba Então Pediram pra fazer Então Vamos fazer Aqui eu sou apenas Um servo Galera que manda Eu faço Apenas o que manda Então como sempre Agradeço galera Muito obrigado Pela audiência Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa aí Nos comentários E vamos que vamos Espero que Esse mês Dei pra fazer Mais alguns Desses zoiadinhas Novinho Beijo Pana Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri